essa linha tá animada em sem hack tranquilo achou desse jeito aqui tá show nem é quando tem hack sem hack é outra história aí é top beleza vamos lá já vou ruxar logo aqui esse meio aqui ui foi mal molecote machuquei opa matou ali ah era pra ser cinco que eu peguei a moleque da cara filhão da cara eu sei que tá aí esconde não hein e ele tá ali certeza falei que tá ali o que já matou hein a granada de fumaça vem 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 e também time negação moleque cobre tá ali um Nenhum ainda Ai errei Salve pro zero O botão O Scooby-Doo O Strondel O Dark O AWP O Silver Coliseu ai que eu acho que é a primeira sala dele Hunter Chaves Shizuru Juan Jefim Johnny Killer Geral Achei Achei A barba Tá tenso hein menino Tá tenso pegar meu ex Salve pro Chaves O Missão completa Blacklist Venceram O 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 eu ficaram na calma agora só na calma na paciência vou pegar aqui a C4, traz, traz fiel, traz é nóis agora, quero ver quero ver botar pra moer, eu e o Zero na parada é nóis, é nóis, é isso aí Zero aí sim puxar a porta, a porta é onde a gente acha mais que o então vamos pra porta, quero é que o granada de fumaça, ih é doido é doido é doido é é doido é mano eita seguei ai moleque eita porra, caralho eita porra, caralho eita porra, caralho eita porra, caralho correu 5 a 0 será tá foi massa essa salinha vem cara muito da hora muito da hora a bomba se encontra na área de fumaça quero ver estranda jogando em estranda vai fazer um estranda agora ver tá marcando certinho limpa e são boa opa já 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 enxergou o adversário ali em eu acho que vai acabar aí não esquece do like galera se inscreva favorita isso aí estranda se você gostou do vídeo compartilha com um amigo teu e é isso aí é nós tamo junto boa like nessa uva aí sim sim casero cachorro casero não